Olha, gente, nesta semana tem eleições nas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. A gente está recebendo agora aqui no nosso estúdio o professor José Bento de Araújo, ele que é o diretor da escola Bom Jesus de Três Lagos e vai concorrer novamente à direção da escola. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes. Só o Araújo é o nosso chará. É verdade, isso que o Araújo é o nosso chará. É presidente eterno da Associação de Moradores do Paranapungá, que inclusive faz aniversário no mesmo dia que eu. Sério? Dia 21 de março. A de Arruda, desculpa, professor. Perfeito. Sim, Ana, nós estamos aqui, mais uma vez, colocando o nosso nome e apreciação da comunidade da escola Bom Jesus. Nós chegamos na escola Bom Jesus em 2014 e até então a escola nunca tinha recebido nenhum benefício aos seus longos anos. A escola Bom Jesus, ela foi inaugurada em 84 pelo então governador Rames Tep. E de lá pra cá ela não tinha passado por nenhuma transformação. E nós fizemos uma sequência de transformações para preparar a escola para essa dinâmica nova da educação brasileira, que nós chamamos de educação 5.0, que alia os conhecimentos historicamente acumulados com a tecnologia e com o socioemocional. Isso nós denominamos de educação integral. E lá na escola, nós somos a única escola em Três da Goa que oferecemos todo o processo de ensino de tempo integral. Então todos os alunos passam 9 horas e 20 minutos na escola. Para isso, a escola precisava passar por transformações para chegar a oferecer esse nível de ensino. Nesse sentido, nós conseguimos já em 2014 uma ampla reforma elétrica para a escola e também reforma de banheiros que estavam todos sucateados. Posteriormente, conseguimos pintura para a escola e depois conseguimos climatizar as salas de aula. E ano passado, nós através do deputado Dagoberto Nogueira, em emenda do deputado Vanderlober, juntaram as duas emendas e conseguimos uma reforma geral para a escola Bom Jesus no valor de 4 milhões e 700 mil reais. Essa reforma está sendo concluída. Então nós entendemos que ainda falta alguma coisa a mais para a escola Bom Jesus na sua infraestrutura e no seu pedagógico. Na infraestrutura, nós estamos com uma proposta agora de construir o refeitório próprio, que nós temos uma área coberta onde os alunos lançam, mas nós queremos construir um refeitório e um auditório para a escola. Já ganhamos um projeto de esporte de areia e queremos construir também, que é um projeto de reivindicação dos alunos, um quiosque de área de convivência para os alunos e para a comunidade. Então nós temos algo a mais a entregar para a escola e por isso que nós estamos apresentando o nosso nome. Nós estamos concorrendo com a chapa 1, onde tem o professor José Bento como diretor novamente, mas a inovação é trazer a professora Sheila, que é ali da comunidade, da escola há muito tempo, uma professora muito antiga da escola, como a nossa adjunta, para fazer uma transição na escola e que a escola continue forte, que a escola continue andando para frente. Logicamente, logicamente, que nesse processo de gestão, você sempre vai ter as pessoas que concordam com a sua proposta e as que não concordam. Isso é normal dentro do processo democrático e lá nós temos duas chapas na escola 1, a chapa 1 e a chapa 2. Nós somos da chapa 1 e estamos novamente colocando nosso nome para o fortalecimento da gestão escolar. O seu adjunto que inclusive disputa também a direção da escola, o cargo de diretor, vocês foram na verdade uma indicação, na época que vocês assumiram não foi por eleição, foi por indicação. Perfeito. As escolas de tempo integral em Mato Grosso do Sul até então, todas eram por indicação do governo do Estado. Agora, no acordo com a FETEMES, essas escolas também estão passando por eleição e por isso que cada um com seu projeto apresenta para a sua comunidade e a comunidade. Estudantes, a partir do oitavo ano até o terceiro ano, os pais, um dos responsáveis vota e os funcionários efetivos da escola também votam. E eles vão escolher qual o melhor projeto para a escola. A eleição vai acontecer qual o horário, qual o período, professor? A eleição dia 30 agora, quinta-feira, na escola Bom Jesus será das 8 horas às 19 horas. Todos os alunos têm direito a voto? Os alunos, a partir do oitavo ano do ensino fundamental, do oitavo ao terceiro, os alunos do sexto e sétimo não têm o direito ainda a voto. Independente da idade, a partir do oitavo? Independente da idade, a partir do oitavo ano do ensino fundamental. E os pais também votam? E os pais votam um só dos responsáveis, só tem direito a um voto, ou o pai, ou a mãe, ou o responsável que for pelo aluno. Como que o senhor avalia a escola em tempo integral? Melhorou, professor, depois que a escola Bom Jesus, por exemplo, foi transformada em tempo integral? Primeiro, né, Ana, quando nós chegamos na escola, vocês devem lembrar que até o meu carro tacaram fogo, né, porque nós somos contra a droga, né, nós somos por uma educação cristã, uma educação de princípios, e muitos não aceitavam porque era permeado. E depois que nós chegamos na escola com essa visão de educação inclusiva, de educação acolhedora, hoje não temos mais a violência na escola. Lógico que os conflitos surgem todos os dias, principalmente pós-pandemia, Ana, principalmente pós-pandemia, o estudante emocionalmente ficou abalado. Ele ficou dois anos fora da escola, praticamente, né, e nós seres humanos não fomos feitos para viver sozinhos. Então esses pequenos conflitos existem, mas aquela violência, né, a depredação do prédio público, hoje não mais. Hoje é uma escola calma, uma escola que trabalha com muitas questões de projetos, passeios, excursões. Mas, semana passada, nós fizemos nossa Feira do Conhecimento, que foi implantada quando eu entrei na escola, em 2014. Então lá já vão dez anos de Feira do Conhecimento, onde o estudante apresenta pesquisas, apresenta inovações. Riquíssimos projetos foram apresentados semana na área do meio ambiente, em especial na intolerância racial, que foi, que nós tivemos agora no mês de novembro, dia 20, o Dia da Consciência Negra. Vários projetos nessa área de intolerância racial. Professor, e como que está em relação a vagas na escola? Ainda tem vagas, agora começa o período de matrículas. Vocês estão com quantos alunos? Hoje a Escola Bom Jesus tem aproximadamente 350 alunos matriculados. O planejamento para o próximo ano é 420, 430, porque é uma escola que você não ocupa. Você tem 12 salas de aulas, essas 12 salas de aulas são ocupadas pela manhã e pela tarde pelo mesmo aluno. Então é uma escola menor, né? Então ela tem um poder de foco maior com o aluno, sendo o aluno participando o dia todo na escola. Ele chega, agora eles estão fazendo o lanche da manhã, o café da manhã deles, aí eles têm o almoço e antes de ir embora eles ainda têm o lanche da tarde para ir embora. Então é uma escola que investe muito na alimentação escolar. Nesse sentido, nós ano que vem teremos esse espaço de abertura de mais duas turmas. E nesse espaço de abertura, a família que quiser matricular, até dia 4 de janeiro, ela pode requerer essa matrícula online. Entra no site cdms.gov.br, matrícula digital. Então ela não precisa nem sair de casa. Mas se ela não conseguir, é só procurar a secretaria da escola que nós atendemos e fazemos a pré-matrícula. Maravilha, professor. Obrigada pela sua presença. Então vamos reforçar, quinta-feira é dia de eleição. É importante que os pais compareçam em todas as escolas estaduais, os alunos também, para que exerça essa democracia que é tão importante. O exercício democrático é importante exercer desde agora, né? Preparando para a cidadania plena, né? Que daí vai escolher prefeito, vereadores após 16 anos de idade, que já tem direito a voto. Então nós estamos convidando toda a comunidade da escola João Bom Jesus para comparecer, escolher a melhor opção. E lógico, né? Estamos aqui pedindo esse voto para a chapa 1, professor Bento e professora Sheila. Obrigada, professor. Eu que agradeço.